Se eu disser, vão dizer que é conversa do Zé Se eu disser, vão dizer que é conversa do Zé Se eu disser, vão dizer que é conversa do Zé Se eu disser, vão dizer que é conversa do Zé Se eu disser que os heróis levados lá pra casa grande Não tem o espírito de Dulcina em grande Devido a ganância de fazer ralé Se eu disser, que enquanto alguns dormem a boiada passa Eu vou caminhando e cantando na massa Dependo no cálice de andar com fé Se eu disser, que o baião que eu toco também vai de funk Que eu perdi o medo de fantasma e tanque Subindo pro morro e descendo a maré Se eu disser, vão dizer que é conversa do Zé Se eu disser, vão dizer que é conversa do Zé Se eu disser, vão dizer que é conversa do Zé Se eu disser, vão dizer que é conversa do Zé Se eu disser que eu vivo sujeito a morrer de joelho Não há intolerância sem sinal vermelho Mas a vida importa e eu luto de pé Se eu disser que os engenheiros do caos estão aí Sondando o que a gente quer ouvir aqui Pra dar mais um golpe via cafuné Se eu disser que o Favo ainda não foi a favela Que o povo precisa quebrar a panela Que só lhe dá o se não larga o filé Se eu disser, vão dizer que é conversa do Zé Se eu disser, vão dizer que é conversa do Zé Se eu disser, vão dizer que é conversa do Zé Se eu disser, vão dizer que é conversa do Zé Se eu disser, vão dizer que é conversa do Zé Se eu disser, vão dizer que é conversa do Zé Se eu disser, vão dizer que é conversa do Zé Se eu disser, vão dizer que é conversa do Zé Se eu disser, vão dizer que é conversa do Zé Se eu disser, vão dizer que é conversa do Zé Se eu disser, vão dizer que é conversa do Zé Se eu disser, vão dizer que é conversa do Zé A CIDADE NO BRASIL É sempre querendo mais, oh mãe, do que tem E eu vivo mal E eu vivo mal Pouca gente nesse mundo, oh mãe Viver bem É sempre querendo mais, oh mãe, do que tem E eu vivo mal E eu vivo mal E eu faço mal Pouca gente nesse mundo, oh mãe, vive bem É sempre querendo mais, oh mãe, do que tem E eu vivo mal E eu vivo mal E eu passo mal Pouca gente nesse mundo, oh mãe, vive bem É sempre querendo mais, oh mãe, do que tem E eu vivo mal E eu vivo mal E eu passo mal E eu vivo mal Pra capital, pra brincar o carnaval Eu pulei até caçar Acomidei pra visitar o sertão Pra dançar o São João E uma arraia Ela gostou e caiu na brincadeira Quando pulou a fogueira Eu comecei a gritar Tá vendo aí Tá vendo aí Tá vendo aí Tá vendo aí Como é festa do São João Tá vendo aí Tá vendo aí Tá vendo aí Como é bom no meu sertão E se você ainda não conhece O nosso povo, o Pajé, o Zeiro Venha pra cá Pelo São João E no São João E no São Pedro O Padroeiro Venha pra cá Pelo São João E no São Pedro O Padroeiro Tá vendo aí Tá vendo aí Tá vendo aí Como é festa do São João Tá vendo aí Tá vendo aí Tá vendo aí Como é bom no meu sertão Maria Rita me chamou pra capital Pra brincar o carnaval Eu pulei até cansar A convidei pra visitar o sertão Pra dançar o São João E uma arraia Ela gostou e caiu na brincadeira Quando pulou a fogueira Eu comecei a gritar Tá vendo aí Tá vendo aí Tá vendo aí Como é festa do São João Tá vendo aí Tá vendo aí Tá vendo aí Como é bom no meu sertão E se você ainda não conhece O nosso povo, o Pajé, o Zeiro Venha pra cá Pelo São João E no São Pedro O Padroeiro Venha pra cá Venha pra cá Pelo São João E no São Pedro O Padroeiro Tá vendo aí Tá vendo aí Tá vendo aí Como é festa do São João Tá vendo aí Tá vendo aí Tá vendo aí Como é bom no meu sertão Tchau 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 O que é isso?